A campanha do sumagnata São cinco da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo morrendo O litro de brez já foi o terceiro Bebê já tá rodando, tá pra lá de ver Procurando o área, pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na maquejada Essa aqui pra mim é a música do seu João Não sei a de você É de que não tá cinzinha Vai! Quando tocou o cipeia foi que eu lembrei Chorei, 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 chorei Olha que eu chorei Na maquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, chorei Jande avião Bora meu vim Gaçom! É tu não, vou chamar Jandão Bora Gaçom, George Richards Quem é? Quem é? Quem é? Bora pro sabão! Jande avião Olha só cinco da manhã, o dia amanhecendo Na pista e na pista de Manaus, tá com a gente Olha aqui, o litro de bairro já foi o terceiro Já tá tudo rodando Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada e o pensamento nela Ô GG, venha pra beber Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, chorei É na pegada da banda do comandante Chorei, entra a vaquejada Olha, chorei, chorei Chama na pegada, não é? Gravando tudo, Léo Mouros e Dias, mentira Boa, Júnior! Minha amiga de Ogre, minha amiga Milena Gênes Quem gostou? Quem gostou?